Olá! A última etapa do Enem 2023 termina no próximo domingo, dia 12. Nesta fase, serão aplicadas 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Fiquem atentos! Os portões estarão abertos do meio-dia até a uma da tarde. As provas terão início a uma e meia e os alunos terão até seis e meia da tarde para concluir a prova. Os candidatos deverão levar RG ou documento com foto, caneta transparente na cor preta e cartão de confirmação de inscrição. É recomendável levar também álcool em gel, máscara de proteção facial e lanches leves, como barrinhas de cereais. A água deverá ser em garrafa transparente e sem rótulo. Uma ótima prova a todos!